Música Oi gente que é Ebi Oi Ebi, tudo bom? Sou o Pock E aí que ela só ficou o Gag Fala aí pessoal, primeiro aqui é o Matheus Fala galera, tudo aqui E aí pessoal, tudo certo? Jean aqui Olá galera, que suave, sou o Hidro Fala aí pessoal, que maneiro O cara O cara roubou O caraças, o caraças Bom galera, estamos aqui em mais uma Temporada de Lucky Games Esse jogo maravilhoso que vocês gostam A gente também gosta E que é o mito que eu ganhei na última partida Só queria dizer isso Bom galera, é o seguinte O Lucky Games é basicamente um survival games Com o Lucky Block, por isso que vem esse nome Lucky Games Uma coisa meio clássica Pensei que era porque tinha bloco É mano, é porque Bloco vem de Minecraft que tem bloco Óbvio, meu Deus Mas ok galera Lembrando que o canal de todo mundo vai estar na descrição Todo mundo vai gravar a sua visão Então se você, sei lá Se você quer ver a visão do Matheus Vai lá e vê o que o Matheus fez Tranquilo? Se você quer ver a visão do Gag Vai lá ver o que o Gag fez É basicamente isso galera Então nós vamos sair da cal Nós vamos fazer a contagem E quando começar É nóis Vamos lá então Beleza galera Começou aqui A galera já está se distanciando Nossa, achei que eu já ia morrer velho A galera já está se distanciando aqui do spawn Então vamos sair Eu vou aumentar um pouquinho a opacidade do Meu Deus Galera nem começou Já Morrendo para Spider Boa Total Craft Meu Deus galera Total está sensacional Vamos lá então Ok, vamos vir para esse lado aqui Eu acho que ninguém está vindo para cá Então eu acho que vai ser uma coisa bem boa Que a gente vai fazer Mano, eu acho que Eu estou com boas expectativas para esse jogo Eu estou pensando aqui Em todos os itens que eu posso pegar Já Lucky Potion Lucky Potion na verdade não pode usar Nem Capiroto Bom, eu quero pegar Capiroto Poção E encantamento Cara, óbvio Se eu pegar Nossa mano A mina começa muito bem Né velho A mina começa muito bem Eu não tenho nem que reclamar Meu Deus Deixa eu baixar um pouquinho o som Um pouquinho não Deixa eu baixar muito o som do Mine Né Que está um pouquinho muito alto Então ok Vamos pegar essa árvore aqui Para a gente poder já fazer A nossa espada de De Dimas né De pegar aquele Aquele bloco de Dimas Já dá para fazer uma espada E uma calça Então já vai ser uma coisa bem boa Vamos lá Então pode cair O que aconteceu cara Ok né Tudo bem então Pock Vamos lá Ok, de boa Tranquilo É, o Pock tinha caído cara O que aconteceu Ok, vamos lá Eu já gastei uma 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 Lucky Block A gente decidiu que a gente ia fazer assim agora Não vão ser mais Lucky Blocks Espalhados pelo mapa Vai ser um pack Para cada um Mano E um pack Acaba muito rápido Galera Muito rápido Vocês não tem noção Cara Sabe o que eu vou fazer velho Eu vou pegar depois esse bloco Eu tô perdendo muito tempo aqui Só Comida Já é bom Tô esperando muito tempo Aqui só para fazer picareta Mano E vocês sabem que o tempo é uma coisa Que a gente não tem muito aqui nesse jogo Boa mano Maçã Caraca Eu já peguei também Machado Deixa esses machados aqui Que não vou precisar para nada Esses machados Só que eu vou transformar isso aqui Em chique Porque vocês sabem que eu tenho toque E eu não consigo ver duas madeiras diferentes Isso aqui já tá me incomodando Vocês acham que eu tô zoando Mas é verdade galera Eu tenho Eu tenho sei lá mano Eu não gosto de ver Coisa mal organizada Vamos lá Ok Opa Consegui aqui uma Uma querida picareta Vamos lá pegar esse air aqui Para dar aquela ajudadinha na gente Ok Vou pegar esse aqui Esse aqui eu vou deixar E pronto Eu acho que esse aqui já tá bom para a gente O bom é que a gente veio com isso aqui Mano Vocês estão ligados que a gente já tá com coisa de maçã né Mano Mano Fala que veio de força De força Ah não veio de força cara Não veio de força galera Mas ok Tudo bem né Veio uma coisa boa Uma coisa ruim Mano Vocês sabem que poção de força É tipo GG Pegou poção de força Que galera tô falando Coisa de lucky Vale Não Boa Verdade Não vale coisa de lucky Block De lucky É de lucky no caso né Lucky block vale Vamos lá Ok Já abri essa lucky block Opa Era isso que eu tava precisando cara Eu ia falar agora que eu precisava de iron Juro pra vocês Vamos lá Eu vou usar isso daqui Porque eu não gosto muito dessa madeira Eu gosto mais da outra cara Vamos lá Deixa eu fazer então a coisa aqui Uma picareta de iron Porque eu preciso Ah não Deixa eu transformar o iron primeiro Eu preciso de pegar aquele Aqueles blocos né cara Aquele bloco no caso Aquele bloco de iron De dima no caso No caso No caso No caso No caso Falo muito no caso Vamos lá A galera já tá mitando aí no chat Já tá Sei lá o que eles tão pegando de bom Mas tomara que a gente vença galera Ah droga Ó lá Já fiz caquinha mano Eu tenho que colocar tudo no lugarzinho certo Senão Eu tenho problemas comigo mesma Vocês param de me julgar Vamos Deixa eu jogar isso aqui fora Ai que droga mano Tô Tô multiplicando os itens aqui Vamos lá Beleza Pode lucky potion Não Nem capiroto Tá Piroto Boa Vamos lá Isso aqui veio ruim Ok Ruim também Caraca Eu odeio quando vem essas coisas inúteis Tipo flor assim Quem vai precisar de flor Tá ligado É muito chato cara Quando vem essas coisas Tá vamos pegar aqui Ah mano Bruxa velho Bruxa não né Bom Eu vou pegar esses blocos de ouro Já aqui galera Porque vai ser bem útil Se a gente conseguir mais maçã A gente pegou um tanto de maçã Só que eu acho que não vai ser tão bom assim Na verdade vai ser bom Só que não o suficiente né Mano não envenena por favor Por favor bruxa Não me envenena cara Vamos lá Deixa eu pegar isso aqui Peguei pronto Agora vaza e deixa a bruxa pra trás Ok Vamos ficar um pouquinho mais longe aqui galera Porque eu tô me sentindo muito perto do spawn ainda cara Vocês sabem que Ficar muito perto Não tem nada aqui Ficar muito perto do spawn não é uma coisa muito legal cara E esse mapa é basicamente pequeno comparado com o outro cara Nossa o outro era gigantesco galera Gigantesco Ok Tá bom Já peguei umas coisas boas aqui O pocinho O pocinho é bom hein Jogar uma carne crua que ninguém precisa Nossa batata Não 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 Droga peguei batata Eu odeio quando eu pego coisa que Que não vou usar Tá ligado Não vou usar Não sei nem o que eu pego Ok Vamos lá Coisa ruim Ah Lucky potion não pode usar Ok né Tudo bem Vamos lá Opa Arco também não pode usar Que droga né velho Não pode usar coisa de luck Senão é muito OP galera Ih Ah achei que eu tinha conseguido Ah consegui Ah mano Morri velho Aff Que droga Morria que agora eu vou nascer lá no spawn Nossa galera Nem explodiu o spawn não Galera Explodiram o spawn bonito hein Caraca Já vou pular aqui nessa Ah Nossa mano Olha onde eu vim parar mano Vou me matar aqui galera Que eu vim parar no lugar muito zoado Calma ok Vamos jogar essas coisas fora Que eu peguei aqui E essa semente aqui também Que eu não vou precisar pra nada Também isso daqui Que eu não vou precisar pra nada Ok Vamos tentar ir pro lugar que eu tava Que eu acho que era pra Cá Era pra cá Era pra cá Era pra cá Boa 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 Vamos lá Era exatamente pra cá Então mano Eu vou pegar aqui mesmo Porque já que não tem Não não Só tem um slime gigante Só um slime gigante De boa Uh Uh Isso aqui é muito bom cara Isso aqui é muito bom Porque vem mais daqui Ah mano Isso daqui já tá GG Meu Deus Sai creeper Por favor creeper Não 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 Ai que filho da mãe não tá explodindo Ah então tá bom né creeper Você tá Você tá de amigagem comigo Então ok Vamos pegar os lucky blocks primeiro galera Que é capaz que Ah mano Não tem nem o que falar né mano Não tem nem o que falar Capaz de explodir esse poço aqui Uh Dima cara Boa Dima é bom Dima é bom Vamos lá Dima Beleza Peguei coisas boas E mais ouro também Ouro vai ser muito útil Vamos lá Então vamos sair daqui Ah não Preciso de mais coisa O que a galera tá falando Que mal Ah Não entendi Nossa mano Caraca galera Vamos domesticar um cavalo velho Vamos Nossa Eu quero muito Domesticar um cavalo Caraca Eu joguei Sela lá Lá atrás mano Deixa eu pegar uma Gurude de Dima Que eu tenho de cavalo Nossa Se eu conseguir isso Vai ser muito da hora galera Se eu conseguir Domesticar um cavalo Imagina E vem bastante Sela aqui cara Deixa eu ver se tem sela aqui Não Não tem Caraca Eu vou pra cá galera Porque eu lembro que aqui Eu tinha achado Sela cara Tinha abrido Tinha aberto E tinha vi Sai daqui Oh português Ah mano olha esse português Na moral Ah já toma Não adiantou Meu Deus Olha o que aconteceu galera Então vamos descer aqui Não Ah que droga Eu caí ele embaixo de novo cara Tá de boa Por enquanto galera Mas eu quero voltar lá cara Que eu quero pegar aquela sela Se eu pegar aquela sela Vai ser muito GG Muito Pronto Nossa mano É Não ajudou muito Mas o que Vamos abrir aqui Sai daqui Vamos sair daqui Pronto galera Tô vazando Eu acho que é pra cá Não Não tinha vindo pra cá mano Você tá de sacanagem Que eu vou perder aquela sela velho Era muito bom Cadê Eu preciso de sela cara Uma sela Uma sela Mas eu consegui sela Vocês tem noção Do quanto forte é um cavalo O cavalo é muito forte cara Muito forte Tá de qualquer Mano Quem tá me batendo velho Oh Nossa Consegui fugir mano Fugi que nem um Que que é isso aqui no chão Não Não Eu achei que era uma sela Cara Tô tão maníaca Atrás de uma sela Que eu Que eu tô achando Tô vendo coisas aqui Time set zero Pronto Achei Beleza Vamos lá galera Vamos subir aqui nessa montanha Acho que a gente vai ter Uma visão boa do jogo Nossa cara É muito grande esse mapa É muito grande Eu quero fazer a limpa Do meu inventário Que vocês sabem que eu Mano Eu odeio muito Muito inventário mal organizado Vocês não tem noção Olha aqui Vamos tirar Tira 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 Não vou precisar disso Desse aqui também não Já tem o encanto Men's table Mas eu vou levar Porque eu não quero Que ninguém Pegue Vamos lá Ok Deixa eu abrir mais Lucky block O que que tá rolando aí Oh mano Arquinho é bom hein Arquinho é bom Cadê minha flecha cara Ah tá aqui Tá bom Eu acho que eu tinha perdido A cela Nossa Mano Eu tô muito maníaca Atrás de uma cela Eu só falo cela Oh Nossa Isso aqui vai ser muito bom cara Muito bom Muito 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 bom Eu vou pegar ainda Isso aqui Nossa Vai ser lindo Eu encantando minha espada Nisso aqui Ok Deixa Ah tá Isso aqui é meio inútil Vamos abrir as coisas aqui Boa cara Mais gima Mais gima Mais gima Não vamos deixar nada pra trás Cara Porque a gente só pode ajudar O inimigo né Se a gente não pega A gente ajuda o inimigo Então melhor a gente levar tudo Vamos lá Eu acho que eu peguei Boa Eu peguei Mano Uma cela Por favor Cara Uma cela Nunca te pedi nada Vamos lá Uh Nossa Dima Boa 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 Mais gima Cara Nossa Quem tá com o pack 12 de dima E mais ouro aqui Caraca galera E quem tá aqui E Quem que veio pra esses lados Mano Isso aqui tá muito perigoso Galera Tá muito perigoso Que a qualquer momento A gente pode morrer Quer dizer A qualquer momento não Porque não vale Tá ligado Vai matar agora No primeiro episódio Mas cara É No segundo episódio Vai acabar muito rápido Essa temporada Pelo tamanho do mapa Tá ligado O mapa é Minúsculo Galera Minúsculo Nossa Tô com muita coisa Cara Eu só preciso De De maçã Nossa cela Não acredito Não Acredito Agora a gente Vai voltar lá E domesticar O nosso Cavalo Depois eu faço isso Cara Depois eu faço isso Que agora Não é um bom momento Agora a gente tem que se concentrar Aqui em terminar Com as Lucky Blocks Porque quando acabar O segundo episódio Se eu ficar abrindo Lucky Blocks Nossa Mais maçã Cara Não tem nem o que reclamar Sério Não tem nem o que reclamar Não sai Creeper Sai Creeper Eu tô num lugar bom Cara Você não vai matar não Né cara Sai Filha da mãe É Creeperzoide Ok Caraca Esse Creeper Dropa muito Muito O que que dropou aqui Ah dropou cabeça Cara Que inútil Velho Tá ok Vamos então Pegando aqui Nossa cara GG GG Não pode usar capiroto Galera Mas cara Tem muita Muita maçã Cara Muita maçã Nossa Mano Na moral Na moral Tem como a gente perder Isso aqui Só perguntando assim Tem como Tem que ser muito ruim Pra perder agora Pronto Ai eu dei Eu dei as coisas pros cachorros Em vez de levantar eles Cara Eu sou uma mula Que ele ficou Sentado Sentado E tudo mais comida Pra eles cara Pelo menos eles estão com vida cheia Pelo menos eles estão com vida cheia E eu consegui dar carne E fiquei com pão Boa Foi uma estratégia boa Então vamos lá cachorrinhos Vamos Vamos lá Não O ruim é que se explodir velho Os cachorros vão junto Tá ligado Nossa mano Eu tenho uma manada Na real Caraca velho Eu tenho uma manada É manada que fala Acho que é Se não for também É nóis Caraca Eu fiz filhotinho de cachorro Cara Eu fiz filhotinho de cachorro Caraca mano Eu tenho muito cachorro Acho que eu sou a pessoa com mais cachorro na vida Eu sou aquela cheia de De cinquenta em sete anos Que tem trezentos cachorros É mano Não Sai cachorros Por favor Não morram cara Se passar uma Uma TNT aqui É morte na certa Pra vocês A galera tá tudo terminando os episódios Mas eu preciso terminar esses lucky blocks Velho Eu não posso perder chance Calma 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 Ô Calma Ok 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 Cara Por favor Não vem TNT Cara Só te peço isso Velho Não vem a TNT Nossa mano Na moral Na moral Na moral Velho Não Você é cavalo branco Que cavalo branco Vocês estão ligados Que é o fluxo Mano Eu sou o zoológico Mantenho o zoológico Aqui no bagulho Pronto Tô tentando domesticar Galera Tô tentando domesticar Vamos ver Por favor Cavalinho Seja meu amigo Seja meu amigo Seja meu amigo Vamos cavalinho Seja meu amigo Seja meu amigo Consegui Nossa mano Na moral Na moral Na moral Olha isso galera Olha isso galera Mano Os bichos estão fera Os bichos estão fera Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Mano olha meu zoológico Na moral Isso aqui tudo é meu cara Deixa seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E falow Tchau 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 Tchau